Boa tarde, Sarandji. Nós vamos conversar aqui com o policial Felipe a respeito da ocorrência de agora há pouco, onde o evento foi transportado aqui para o campus, para o exame de corpo de delito. Boa tarde, policial Felipe. Boa tarde, Rogério. Tudo bem? 0-2 hoje, com a 0-1 ainda. Bom, Rogério, como você sabe, você recebeu inúmeras ligações aí também, uma briga familiar. O cidadão começou a espancar aí um cachorro, está bem machucado esse cachorro. Ligaram para nós e a partir daí a família começou a brigar, entraram em agressão física e verbal aí a família. Houve inúmeras ligações para a Brigada Militar, deslocamos o mais rapidamente possível ao local. Nesse momento aí o cidadão correu para dentro da residência, se trancando. Foi pedido que o mesmo aí abrisse a porta, o mesmo até certo momento cooperou e posterior aí partir para a questão física contra os policiais. Teve que ser contido, teve que ser utilizado o uso moderado da força para conter o cidadão. Foi preso, responderá pelos crimes de maus-trato, responderá pelo crime de ameaça consumada aí contra os familiares. Responderá contra, também com crime de desobediência aí, né, contra a autoridade policial e resistência também. Menos de 15 dias, segundo a prisão. Menos de 15 dias, verdade, verdade, né. Infelizmente aí o envolvido, ele se envolveu numa outra ocorrência aí com o BP Choque, o antigo Batalhão de Operações Especiais. Foi preso por eles, né, está respondendo a esse processo também. Vai responder mais três processos agora, Rogério. Então obrigado, policial Felipe, obrigado pela confiança. Feliz ano novo, que acalme um pouco os ânimos desse pessoal, né. Que ontem já houve uma grande apreensão, né, policial Felipe. Ontem o pessoal ficou com sede, né. É, feliz ano novo pra você, Rogério. Feliz ano novo aos seus espectadores aí. Saúde, paz e muita felicidade. Obrigado, esperamos trabalhar sempre junto. Um abraço, Felipe. Policial Felipe, desculpe.